Música Durante as sessões ordinárias que aconteceram essa semana aqui na Câmara, os variadores apresentaram requerimentos e projetos. O vereador Benilton Ossena trouxe um projeto que fala sobre a coleta seletiva nas escolas e em domicílios. Nós temos aí, em relação à educação, um projeto que dá a oportunidade de a gente poder, dentro da coleta de lixo das escolas, fazer uma coleta seletiva, fazendo com que os alunos tenham a responsabilidade de saber onde é que se coloca o metal, onde é que se coloca o vidro, onde é que se coloca o papel, onde se coloca o lixo orgânico, para a partir dali ter a consciência que é importante separar o lixo, fazer a coleta seletiva para que a gente venha criar, dentro da escola, a vontade de poder já estar melhorando o dia a dia da sua casa, o dia a dia da cidade. Da mesma forma, nós estaremos cobrando um projeto também, a INLU, a empresa de limpeza urbana, que adeque a coleta também como coleta seletiva. Hoje, muitas casas, muitas pessoas fazem a coleta seletiva em casa e o que é que acontece? Na hora de pegar aquele lixo, nós não temos aí caminhões adaptados. Aquele caminhão que só pega o vidro, aquele caminhão que só pega o papel, aquele caminhão que só pega o lixo orgânico, ele pega tudo, mói e leva para o ateu sanitário. Isso causa um problema porque a gente faz a coleta seletiva aqui e a própria prefeitura, que era para estar se adequando a essa nova realidade, não faz. Então, o projeto de lei também, fazendo com que a própria empresa de limpeza urbana se adeque exatamente na coleta de lixo domiciliar na cidade de uma pessoa. Já o vereador Marmuthi apresentou projetos voltados para a inclusão social. Trata de forma mais direta sobre as crianças com síndrome de Down. A gente está vivenciando, eu particularmente vivenciando, uma realidade dentro do meu lar. Recentemente, Deus me presenteou com uma criança especial com síndrome de Down. Uma experiência que a gente está encarando com muita alegria, porque, afinal de contas, a gente tem uma identidade muito forte com o segmento. São 12 anos de dedicação a essa importante causa. E agora, recentemente, a gente, claro, pautou o mandato mais em especial para esse tipo de deficiência que a gente considera que precisa muito ainda, tem muita coisa ainda a ser feita. E a gente apresentou agora um projeto que é importante que a gente obriga que os hospitais, as maternidades, eles comuniquem a qualquer criança que nasça suspeita com síndrome de Down, que seja comunicada àquelas entidades, instituições públicas e privadas que trabalham, que dão apoio à criança, à pessoa com síndrome de Down. E tem outro projeto que a gente também está apresentando, porque essa realidade que a gente vivenciou, a gente sentiu essa falta, que são exames preliminares que os hospitais devem oferecer de forma gratuita, que são os exames cardiológicos, que é o ecocardiograma e também o cariótipo, para identificar qual é o grau, qual é o tipo da síndrome que a criança está portando, nasceu com essa síndrome. E também tem outro projeto que a gente também apresentou, que é justamente voltado para a educação, onde a gente fica obrigado às instituições de ensino a disponibilizar um material adaptado para a pessoa com síndrome de Down, a criança com síndrome de Down, e disponibilizar também um profissional capacitado para poder desenvolver a educação, a cognição da criança com a síndrome. A gente apresentou esses três projetos agora e agora a gente também vai entrar em um outro debate, em outra discussão com algumas instituições, entidades que discutem a síndrome de Down, que apoiam também essa bandeira de luta, para que a gente possa trazer mais ainda outros propostas e projetos para a gente defender aqui na casa. E o vereador Zezinho do Botafogo reclamou da segurança. Ele prometeu apresentar requerimentos direcionados ao governo do estado, solicitando mais policiamentos nas ruas. Veja. Eu consegui presenciar uma cena aqui na Praça da Independência de uma viatura às 15h da tarde. A viatura vinha circulando e tinha um rapaz lá de bicicleta assaltando uma senhora, armado. E a viatura chegou mesmo na hora. Quer dizer, se não tem uma viatura circulando naquele momento, naquele espaço, não tinha prendido o assaltante. Vou encaminhar, através de requerimento, que seja através do comando da Polícia Militar, seja extensivo, intensivo, essas viaturas na cidade de João Pessoa. Porque, quando a gente chega num bairro, que a gente vê a viatura lá, parando os carros, abordando, e fiscalizando, e tentando fazer com que a população tenha mais segurança, eu acho bacana. Eu acho que essa é uma saída bacana. A gente sabe que a segurança é uma situação muito complicada. A gente sabe que não é fácil falar de segurança. Mas é uma saída, é uma saída. E o próprio comando da Polícia Militar, eu já estive conversando com o coronel, e ele tem esse entendimento de que um posto de polícia com policial dentro, preso ali esperando denúncia, ele não é tão eficaz como é circulando dentro do bairro. Então, eu, comum com o pensamento dele, e quero, com certeza, vou encaminhar solicitação, pedindo mais viaturas circulando nos bairros da cidade de João Pessoa. E esta semana, o vereador Bruno Farias trouxe uma denúncia aqui para a Câmara. Segundo ele, há mais de 100 dias, os hospitais municipais não estão realizando cirurgias cardíacas. Ele afirmou que a tabela do SUS está defasada há mais de 10 anos, e que o Executivo não tem entrado com a contrapartida. O vereador Marco Antônio respondeu ao vereador Bruno Farias, e disse que a população pode ficar tranquila, que o problema já está sendo solucionado. Veja o que eles disseram. Há exatos 107 dias, os serviços de cirurgias cardíacas eletivas em nossa cidade estão suspensos. E durante esse período, mais de 700 pessoas deixaram de fazer procedimentos cirúrgicos, colocando em risco a sua própria vida. E isso porque existe uma defasagem de mais de 10 anos da tabela SUS, e a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que detém a gestão plena da saúde em nosso município, não teve a sensibilidade de fazer a complementação permitida na própria portaria do Ministério da Saúde. A tabela SUS, infelizmente, é uma tabela de 1992, a última revisão dela completa foi em 1996, e desde 1996 que não existe correção nessa tabela. Então, isso gerou um problema e um tumulto na saúde do país como um todo. Então, existe esse problema, é um problema real, a Prefeitura enfrenta esse problema, o Estado também enfrenta esse problema. Hoje está acontecendo no CRM uma discussão, uma reunião sobre esse assunto para resolver, tentar minimizar essa questão, não para resolver que seria um sonho resolver isso de forma imediata, mas para minimizar esse problema. Sueli Gonçalves para o Aconteceu na Câmara. A Câmara do Aconteceu na Câmara.